e vindo da canal de Santos deixa o like subscreve no canal hoje manifestação por justiça do Dair Mendonça Moniz veja o vídeo agora hora boa gente terceira parte ok fica sem bateria naquele outro muito obrigado para minhas partilha para morrer junto no taba longe ok e gosto que não estou na partilha partilha na TudoCol na TudoPáginas de Cabo Verde ok partilha na TudoCol no partilha com força e no partilha com força com força atrêveço não à paz não a paz não à 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 pernah faz favor diz amor não a paz Jornalistas, e que tem quem está a reunir por entrar no cordão, faz favor. Joguense, não partilha, não partilha, não partilha a faixa, ok? Para pôr o Chico outra vez na páginas de Cabo Verde, para pôr o Chico na Turcol e para ficar a registrar outra vez no Facebook, não sei? Não há paz! Não há paz! Não há paz! Não há paz! Me partilha, gente, me partilha, me partilha, me partilha para o policial, mas tudo alguém de novo, ok? Eu acho que não tem bateria suficiente naquele ali, que o outro não fica sem bateria, ok? Só aí. Ok, me partilha, tudo, me partilha, tudo, me partilha, ok? Eu sou próprio, eu sou próprio, eu não faço! Eu sou grave, eu sou grave! Eu sou grave! Eu sou grave, eu sou grave! Eu sou grave! Eu sou grave! Bom, gente, gostei da espera para todo o campo junto e o objetivo é para chegar lá, não nem só não estou, ok, o objetivo é para chegar lá, não é só estar aqui na caminhada, o objetivo é para chegar lá, ok? Neus partilha, mano dulce, tudo nos que está cámbio, nos partilha, ok? Vamos lá. 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 Justiça. Vamos lá. 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 Tony. Vamos lá. 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 Vamos lá.